Pra quem não sabe, eu já eliminei 13 quilos fazendo reeducação alimentar. E pra fazer dar certo, eu sempre gostei de fazer receitas fáceis e gostosas. E hoje eu vou ensinar pra vocês um lanche da tarde ou um café da manhã muito gostoso, que é o pudim de chia. Pra fazer ele, você vai precisar de uma xícara de leite. Pode ser vegetal, integral, desnatado. Eu tô usando aí o desnatado. E pra uma xícara de leite, você vai usar duas colheres de sopa e meia de chia. Você vai colocar num potinho e misturar bem, bastante. Eu acho que pra dar certo a liga do pudim, é realmente mexer bem. Depois que eu mexer, pra adoçar, você pode usar o que você preferir. Mel, xilitol, adoçante. Eu tô usando whey. A minha quantidade que eu preciso diária de whey. E como eu já tenho adoçante, eu não coloco mais nada. Depois disso, é só você misturar bem, deixar bem homogêneo e colocar na geladeira por uma hora. Depois de uma hora na geladeira, você vai misturar de novo. Porque a chia tende a subir. Então, você vai pegar, misturar bem, deixar bem homogêneo de novo e guardar na geladeira. Depois de uma hora, ele já vai estar pronto. E fica nessa consistência. Aí você pode colocar frutas, granola. Pensa num lanche da tarde delicioso. E aí